Música Muito bem, chegamos na mesquita E a Deia teve que colocar esse roupão aí Por quê? Porque ela está muito... Sexy Sim, muito descoberta Ah, as mesquitas são sempre assim, né? Sim Mas vocês sabem por que o tapete é assim? Ah, é claro Esse tapete, a galera... Eu não sei se eu posso ficar Mas a galera fica aqui Mostra aí, Max, como é que fica a galera A galera fica assim, olha no trabalho É que tem essas linhas que marca E aquele lado sempre está na direção da meca É Tipo... Aí não tem confusão, então fica tudo organizadinho assim Todo mundo fica nas... Nas fileiras Nas fileiras correspondentes E quando enche aqui, o pessoal começa a rezar aqui Lá fora, no quintal Lá em Duane tem um bairro que tem pouca mesquita A galera fica na rua direto É, o importante é que esteja virado para a meca Não importa onde você esteja Assim, bem simples, né? Aqui é para lavar, você tem que se lavar Tudo 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 Oi Até o nariz Dentro do nariz Saluda aí, amor Ela está lavando Está quente, hein? Quente, sim É quente É melhor que não amalesse Mas você faz mais calor E aqui fica o imã Ali... É? Isso aí, né? É Ah, o templo hindu está por ali, olha Para ver Que interessante Estamos dentro de uma mesquita Olhando para um templo hindu Com todas essas divisas atrás Eu acho que é mais divertido um templo hindu com uma mesquita Porque tem todas as figurinas, né? Vamos ver Nossa, amor A diferença não podia ser mais notória, né? Nossa Bem que você disse que ia ser mais legal É bem mais divertido, mais legal Fica compensando Não dá para filmar bem Música Legenda Adriana Zanotto